Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dado, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais uma corrida muito épica Insane Nine Looping Estou aqui com o Snake, fala aí Snake Fala aí galera, tranquilo? Estamos aqui também com o Jorge E aí? Prisim E aí? Brandon E aí? Temos aqui também o LG Fala aí galera Temos aqui o Papoca Menino Beleza Também temos aqui o meu gordinho delícia, o teto de leite condensado, eu vim tão quadra, fala aí mano Gostei Morreu engasgado, morreu engasgado, morreu com uma lata de leite Então vamo lá galera, essa corrida é muito louca, tá ligado? Ah não véi, olha aí mano Ah, não caí da porra do leite Explodiu Pegou, não tem condição não, não tem condição não O Dato chorou porque era fantasma Ah, tem condição não Chorei o que, otário? Chorão Você é mó vacilão, você tava lá tomando a cura de rabo da sua irmã aí, agora fica aí né mano? Chorão Ah, de novo esse bagulho foi pro lado errado mano? Eu não consigo fazer o look por causa do Dato Ah, ahn Devei que na porta tem que ficar mal Fiquei esperançoso, esquece que eu não ganho não Essa daqui eu também não ganho não, não sei que nem... Devei que tá continuando pra poca, poca é muito ruim Vocês tão em sexto tá vendo? Vai dar teu cliquinho O papoca tá na maior treta ali os dois Você tá atirando em x1 Eu tô em sexto Eu tô em x1 Dato, x1 Bora Malaica ainda X1 né? Se eu gostasse de contato com o macho velho, eu trabalhava na polícia Eu vou te falar Sim, a x1 é de bala, não precisa não É a bala que vai curar teu crânio Ih mano, é x1 vai, da hora Vamos lá nós dois no Call of Duty então, quero ver GTA não é jogo de tiro velho Ah é não, é não GTA não é jogo de tiro não É só que é Você tem arma? Não GTA é jogo misto velho Não é jogo de tiro Vamos nós dois x, vamos lá naquela porra Peraí que a dona, peraí que a dona mandou uma mensagem Todo mundo para a corrida aí que eu vou... Ah tá Ah tá Mentira Meu carro vai capotar lá de cima do bagulho Eu não acredito nisso velho Porra Meu carro tomou-lhe um rolo ali lindo Tentou responder a menina, fiquei em último aqui Caramba Ah desculpinha dele Ah velho mentira cara, de novo caramba Ah chupa da... O bagulho bateu errado ali mano, esse look é muito foda É um dos melhores loops que eu já vi velho, na boa, na humilde É, o Sonic supera o do Tee, aquele do Tee é massa também Ele é muito foda Ele é muito foda Eu fiz o Amém Obrigado Tum Olha aí, olha lá Eu caí de novo velho O que aconteceu contigo pra jogar? Porra Já terminou o Snake a corrida? Claro que eu sou foda velho Ah também, ele já jogou a corrida há mais de um ano A corrida que você que tava com ela aí na lista Mas não joguei, não vendo Jogou 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 Eu ensinei ele a jogar Hahahaha Freia, que boa Verdade, porque o Snake tá começando a ganhar corrida agora Que ele já perdeu o vídeo Pouco É, foi o que tinha Pendeu Ah mano, eu não acredito que eu não cheguei no bagulho Eu freiei ali porque tava dando errado e meu carro tava saindo de lado O LG de ultimo foi pra segundo E aí o bagulho pegou velho Ah, eu que ensinei pra o Snake jogar Não, eu não, não papoco não Eu só papoco os outros, eu não explodo não Olha o Prisim, me tome a Adder Que águia, meu Deus Por que que você freia os rodados? Por que que você freia? Vai direto Porque o carro a Adder sai ali de lado Aconteceu várias vezes Na hora que você tá ali, você acaba saindo meio que de lado Então é mais fácil você frear Pegar uma velocidade do que você ficar batendo tipo 10 vezes Mentira, mentira Mentira, mentira Cala a boca papoco Volta pra casinha vai Adder vai tomar a M5 Uma coisa eu sei, eu não pego o Kudato Só isso Não, mas quem perde Tu fica em ultimo, mas perde pro Kudato É, que nem aquele dia que o cara gritou Ganhei E em segundo O Kudato tá em ultimo É o Snake, coisa do Snake Coisa do Snake Então é isso galera, se você gostou Outra coisa que eu queria dar um recado rápido Caso você for da Yaguchi Krill E não estiver ativo Então você vai ser quicado Você vai ser quicado Para que você não possa perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA Na qual eu faço parte Queria mais uma vez agradecer a todo mundo aí da Cal Valeu galera Por nada Valeu Então é nóis aí de Jame, muito obrigado a todos Fiquem com Deus até o próximo vídeo Um forte abraço, beijo nessas suas bolas gostosas e gordas E... Fui